Olá, Corujas! Mais uma Dica Ibser e aqui nós vamos falar sobre a classificação do choque hipovolêmico. Neste caso, lembrando que o X do X-A-B-C-D-E, vamos relembrar aqui rapidinho, o X-A-B-C-D-E será representado o X de exsangnação e, portanto, o choque hipovolêmico ou choque hemorrágico ele está classificado especialmente nessa escala e essa escala vai nos dizer a quantidade de volume perdido de sangue e as suas consequências para o corpo. O que as bancas costumam cobrar de vocês? Eles colocam o caso clínico desse paciente e você tem que definir se ele está no estado de choque hipovolêmico 1, 2, 3 ou 4. Portanto, gente, olha aqui, nós temos a classe 1, a 2, a 3 e a 4. Sugiro que vocês memorizem essa perda de sangue. Além disso, memorizem também quando que a pressão arterial, a pressão de pulso e também as frequências começam a ficar totalmente alteradas, que são a partir da classe 3. Por quê? Porque, inclusive, nós temos um estado de choque compensatório, ou seja, eu estou sangrando, mas o meu corpo está compensando esse sangramento. Portanto, a minha frequência cardíaca, ela não se altera. Geralmente, esse tipo de choque vai até o choque 2. Eu estou compensando o choque. Depois que eu perdi esse sistema de compensação, aí eu começo a ter alteração de frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, e aí eu começo realmente a ficar bem clássico de choque hipovolêmico. Então, gente, memorizem essa classe de choque 1, 2, 3 e 4. Isso pode cair na sua prova. Então, gente, memorizem essa classe de choque 1, 2, 3 e 4. Isso pode cair na sua prova.